Alô amigos do canal, muito obrigado pela sua visualização. Nós do canal TV Paulo Galego achamos por bem separar 45 fachadas de casas. Internamente nós não temos as medidas, mas fica a critério daquele que irá fazer. São 45 fachadas de casas para você escolher uma para fazer no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda. Pelo menos são detalhes de telhado, frente, onde colocar a piscina, construir a piscina. Enfim, você vai ter uma base. Uma base simples, porém, que vai abrir nossos olhos com mais clareza. Então você vai ter a oportunidade de te ver, assim, 45 a 0 e tirar algo de fazer na sua propriedade. Eu já agradeço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!